Toma o Senhor e o seu pai Toda a minha liberdade A minha memória E o meu entendimento Toda a minha vontade E tudo o que eu possuo Vós me deste A vós o restituo Tudo é vosso Desbonde Pela vossa vontade A minha pena chegar O vosso amor e graça Que isso me basta Que isso me basta O vosso amor e graça Toma o Senhor E recebais Toda a minha liberdade A minha memória E o meu entendimento Toda a minha vontade E tudo o que eu possuo Vós me deste A vós o restituo Tudo é vosso Desbonde Pela vossa vontade A minha pena chegar O vosso amor e graça Que isso me basta Que isso me basta O vosso amor e graça O vosso amor e graça